A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou os representantes de revendedores de combustíveis sobre a suposta cobrança de repouso e descanso de caminhoneiros em postos de gasolina às margens de rodovias. Os empresários terão até cinco dias para justificar o pagamento, considerado indevido. Segundo a Lei de 2 de março de 2015, postos de combustíveis podem implantar locais de repouso e descanso para caminhoneiros, garantindo condições de segurança, sanitárias e de conforto. Porém, os estabelecimentos não podem condicionar a prestação de serviço ao abastecimento de combustível, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fea.